Agora de algo bem legal é sobre sobras. Todo pedacinho que sobra, às vezes um pedacinho pequenininho que sobra no seu trabalho, você corta e joga fora. Você pode fazer algo bacana para economizar. Deixa uma caixinha embaixo da sua máquina e todas as sobrinhas você joga dentro da caixinha. Pode ser o menorzinho pedacinho que seja, você vai jogando na caixinha. Para que isso? Primeiro, você vai manter o seu local de trabalho limpo e organizado. Quando essa caixinha estiver cheia, você pode usar todas essas sobras, pedaço de fio que embola e você não consegue desatar, você vai jogando tudo na caixinha. Quando estiver cheio, você usa isso daqui para fazer enchimento de almofadas, enchimento de boneca de pano. Então, você pode aproveitar a sua lã, a sua linha 100% para o trabalho e as sobras, as pontinhas, você vai guardando. Vai demorar em encher a caixinha, mas quando encher você aproveita. Você pode fazer na máquina mesmo, seleciona uma quantidade de agulha, tece uma quantidade de carreira, dependendo do tamanho para a sua almofada, teceu, pega a barra, dobra, passa uma carreira e arremata. Só isso, um quadrado. Você vai tecer, dobrar, passou uma carreira e arremata. Vai ficar um quadrado que você vai fechar as laterais e vai fazer o enchimento com a sua sobra de lã. Então, vamos lá.